New York Knicks, cara, o Knicks, assim, a única coisa que eu não gostei no off-season do Knicks foi a perda do Harkinstein, só que não tinha como não perder o Harkinstein, porque, mano, ele se valorizou pra caramba, o Thunder tava disposto a pagar o que fosse necessário pra ter o cara, e o Knicks não podia abrir mão dessa grana, porque tinha que renovar com o Branson, tinha que renovar com o Anunobi, então, a única coisa ruim nessa off-season do Knicks foi a saída do Harkinstein, mas não tinha muito o que o Knicks fazer também, o Knicks tava meio que de mãos atadas nessa situação, agora, o que eu gostei, muita coisa, né, a extensão do Jalen Branson foi uma barganha inacreditável, renovar com o Branson por 4 anos, 156,5 milhões de dólares, foi uma das melhores negociações dos últimos anos na NBA, né, o Branson, mano, esse contrato do Branson, ele tem tudo pra ser o melhor contrato da NBA por um bom tempo, cara, porque é um franchise player recebendo, sim, óbvio, é muito dinheiro, mas é muito menos do que ele poderia e merecia ganhar, só pra vocês terem noção, se o Jalen Branson tivesse esperado até 2025 e tivesse pedido o máximo que ele, né, poderia nessa renovação, ele poderia assinar por 5 anos, 269,1 milhões de dólares, e o Knicks pegou ele por 4 anos, estendeu, né, por 4 anos, 156,5, então, foi uma baita de uma barganha, essa renovação do Branson, essa extensão, né, do Branson, então, já começa por aí, o brilhantismo dessa oficina do Knicks, é, ter pego o Mikkel Breeds também, né, uma baita de uma negociação, uma baita de uma troca, abre mão de muitas picks de draft, mas pegou o Mikkel Breeds, que é jovem pra caramba, tem potencial de all-star, e que vai fazer o Knicks ter uma das maiores profundidades de elenco da liga, né, eu já falei, pra mim, o Knicks tem o melhor elenco da NBA, e a chegada do Mikkel Breeds tem total influência nisso, então, a chegada do Mikkel foi maravilhosa, a renovação do Anunobi foi maravilhosa, e o draft do Tyler Kolek, ali na segunda rodada, também foi um ponto alto dessa off-season do Knicks, então, o Knicks, basicamente, fez um off-season espetacular, com, né, o adendo ali, da perda do Hartenstein, mas, como eu disse, não tinha como perder, dava pra ter sido um pouco mais agressivo na busca por um pivô, pra esticar um pouquinho mais a rotação de garrafão, que vai ter, basicamente, o Mitchell Robinson ali? Poderia, mas, é difícil também, não é como se tivessem muitas opções também no mercado, então, eu até passo um paninho aí no Knicks, por não ter conseguido um substituto pro Hartenstein, porque focou em outras áreas, focou na extensão do Branson, do Anunobi, e na troca pelo Mikkel Breeds.